Ravel Cidiz Asas de lá Te desejo uma insônia cheia de lembranças minha E que na madrugada você sinta a mesma agonia Se eu pudesse fazer um transplante do meu coração Pra você sentir que não tá sendo fácil ou não Eu aqui perdida e você aí se achando Quando te vejo lá em Red Tech judiando Nessa solidão, o que é que eu vou fazer? Estou ao meio sofrendo só por causa de você será E a dor que me machuca é a mesma que vai te ensinar E olha só o meu estado Meu coração anda embriagado Só de pensar em alguém do seu lado Aí eu sofro dobrado e bebo dobrado E olha só o meu estado Meu coração anda embriagado Só de pensar em alguém do seu lado Aí eu sofro dobrado e bebo dobrado E olha só o meu estado Eu aqui perdida e você aí se achando Quando eu te vejo lá em Red Tech judiando Nessa solidão, o que é que eu vou fazer? Estou ao meio sofrendo só por causa de você será E a dor que me machuca é a mesma que vai te ensinar E olha só o meu estado Meu coração anda embriagado Só de pensar em alguém do seu lado Aí eu sofro dobrado e bebo dobrado E olha só o meu estado Meu coração anda embriagado Só de pensar em alguém do seu lado Aí eu sofro dobrado e bebo dobrado E olha só o meu estado E olha só o meu estado Meu coração anda embriagado Só de pensar em alguém do seu lado Aí eu sofro dobrado e bebo dobrado E olha só o meu estado Só de pensar em alguém do seu lado E olha só o meu estado E olha só o meu estado Bate e volta e volta Não tem mais nada entre o chão e o teto Só o eco, 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 eco Tem certeza que você lembrou tudo Tem certeza que não esqueceu nada Eu só sei que até o criado mudo No seu livro preferido eu sinto falta É que eu te vejo em tudo Em cada canto dessa casa Nos cabides, nas gavetas E na cama bagunçada E no box do banheiro Sempre que o vento embaça Tem seu nome, o coração E uma flecha atravessada É que eu te vejo em tudo Em cada canto dessa casa Nos cabides, nas gavetas E na cama bagunçada O seu cheiro está grudado Em cada roupa que eu usar Você foi e esqueceu De levar a saudade na mala Você, você faz falta, falta Aqui, aqui, aqui O som, o som que bate, bate Volta, volta Não tem mais nada entre o chão e o teto Só o eco, 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 eco Tem certeza que você lembrou tudo Tem certeza que não esqueceu nada Eu só sei que até o criado mudo No seu livro preferido Sente falta É que eu te vejo em tudo Em cada canto dessa casa Nos cabides, nas gavetas E na cama bagunçada E no box do banheiro Sempre que o vento embaça Tem seu nome, o coração E uma flecha atravessada É que eu te vejo em tudo Em cada canto dessa casa Nos cabides, nas gavetas E na cama bagunçada O seu cheiro está grudado Em cada roupa que eu usar Você foi esquecer E eu Te levar na saudade Na mala, mala, mala Você, você faz falta Falta aqui, aqui, aqui Arrasta o amor Arrasta o amor É, comecei sozinho Só agora me dou conta Que o teu sorriso Era só da boca pra fora Desde o início Eu senti, eu percebi Mas eu não queria aceitar É, valorizei cada segundo Do seu lado Mesmo sabendo a dor de um Minuto sem você Uma esperança de um dia bem melhor Mas eu não queria acreditar Você, por tantas vezes Me beijou sem sentir nada Eu não duvido Seu prazer foi só fachada Você tá errada Ainda quer me convencer Tudo bem, eu entendi Quem é você Desandou Não tem conserto Amor caiu Quebrou Falsas verdades Me deixou de herança O que me fez Foi quebra de confiança Desandou Não tem conserto Amor caiu Quebrou Suas mentiras Viraram lenda Quem bate esquece Quem apanha Lembra Você, por tantas vezes Me beijou sem sentir nada Eu não duvido Seu prazer foi só fachada Se tá errada Ainda quer me convencer Tudo bem Eu entendi Quem é você Desandou Não tem conserto Amor caiu Quebrou Falsas verdades Me deixou de herança O que me fez Foi quebra de confiança Desandou Não tem conserto Amor caiu Quebrou Suas mentiras Suas mentiras Viraram lenda Quem bate esquece Quem apanha Lembra Suas mentiras Viraram lenda Quem bate esquece Quem apanha Lembra Asas do amor Asas do amor Asas do amor Asas do amor Tão agora ao meu redor Quando eu Quando eu estava só Questionando a minha existência Me afogando em minhas lágrimas E você me ignorava E não teve o pigo de decência E agora que eu estou tentando E agora que eu estou tentando Bater minhas asas E fazer meu voo Será possível que você ainda Acha pouco Se quer saber Como eu estou Eu estou bem Se quer alguma coisa Mas não Vem que não tem Já tem alguém Pra me cuidar E dar amor Você teve a sua chance E o seu tempo Já passou Se quer saber Como eu estou Eu estou bem Se quer alguma coisa Mas não Vem que não tem Já tem alguém Pra me cuidar E dar amor Você teve a sua chance E o seu tempo Já passou Asas do amor Asas do amor E agora que eu estou Tentando Bater minhas asas E fazer meu voo Será possível Que você ainda Acha pouco Se quer saber Como eu estou Eu estou bem Se quer alguma coisa Mas não Vem que não tem Já tem alguém Pra me cuidar E dar amor Você teve a sua chance E o seu tempo Já passou Se quer saber Como eu estou Eu estou Eu estou bem Se quer alguma coisa Mas não Vem que não tem Já tem alguém Pra me cuidar E dar amor Você teve a sua chance E o seu tempo Já passou Por que você não soube Dar amor Por que você não soube Dar amor Eu já vi Tô me segurando Pra não ir aí Se eu for Se eu for Quero brigar Fica feio Pra mim Eu não sou Assim Por isso vai Provar todo o poder Que uma vingança tem Por pisar e machucar O coração de alguém E sentir a revolta De uma pessoa enganada Pagando preço Na mesma moeda dobrar Olha aqui Não vou deixar barato Eu vou descontar Pra cada chifre Que eu ganhei Uns dez Você vai levar Só pra te avisar Só pra te avisar Olha aqui Não vou passar um pano Nessa traição Nem vem bater na minha porta Perdi meu perdão Só pra te avisar Só pra te avisar Mexe comigo não Por isso vai Provar todo o poder Que uma vingança tem Por pisar e machucar O coração de alguém E sentir a revolta De uma pessoa enganada Pagando preço Na mesma moeda dobrar Olha aqui Não vou deixar barato Eu vou descontar Pra cada chifre Que eu ganhei Uns dez Você vai levar Só pra te avisar Só pra te avisar Olha aqui Não vou passar um pano Nessa traição Nem vem bater na minha porta Perdi meu perdão Só pra te avisar Só pra te avisar Olha aqui Não vou deixar barato Eu vou descontar Pra cada chifre Que eu ganhei Uns dez Você vai levar Só pra te avisar Só pra te avisar Mexe comigo não Se você casar Comigo Se quiser viver pra mim Vou cuidar bem de você Basta só dizer que sim E se eu casar contigo Meu sonho se realiza Me entrego nos seus braços Pra morar na sua vida Uma noite de estrelas Quero ser sua canção Eu e você Pra sempre Ligados por um coração Eu e você Pra sempre Vivendo uma grande paixão Casa comigo Casa comigo Me dá de uma vez Esse amor que eu preciso Casa comigo Casa comigo Quero te amar E acordar No teu sorriso Uma noite de estrelas Quero ser sua canção Eu e você Pra sempre Ligados por um coração Eu e você Eu e você Pra sempre Casa comigo Casa comigo Casa comigo Casa comigo Quero te amar E acordar No teu sorriso Quero te amar E acordar No teu sorriso Quero te amar Hoje eu me peguei Pensando em você Pensando em você Te amo e não sei como eu amo Coisas do amor Quero não lembrar Que as vezes sem querer Me apanho falando em você Lembranças de nós dois Tratos e canções Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda pensa em mim Te amo e não sei como eu amo Dói meu coração As vezes que eu lembrar Te amo e não quero te amar Abre a sua Abre a sua Abre a sua Quero não lembrar Que às vezes sem querer Me apanho falando em você Lembranças de nós dois Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda pensa em mim Te amo e não quero te amar Te amo e não quero te amar Você de um dia pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu só não quero surpresas Na última hora Fale agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Eu sou teu Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então Quem me quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que ele fiz Eu peço não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Uma nuvem que voa Se não lhe tenho bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Eu sou seu Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então Quem me quer Você de um dia pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Sei que o amor É igual Uma nuvem Que voa Se não lhe tenho bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Eu sou seu Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então O que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Eu sou seu Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então O que me quer Deixa Pelo menos falar de nós Por um minuto ouvi tua voz, nem precisa me perdoar Sabe, sabe, já não consigo entender Se quem amou pra valer, diz que agora tanto faz E já não me quer mais, e diz que nunca, nunca Vai me ligar, na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer, como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história, a metade de mim Oh, deixa Oh, deixa Pelo menos falar de nós Por um minuto ouvi tua voz, nem precisa me perdoar Sabe, sabe, já não consigo entender Se quem amou pra valer, diz que agora tanto faz E já não me quer mais, e diz que nunca, nunca Vai me ligar, na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer, como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história, a metade de mim Vai me ligar, na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer, como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história, a metade de mim Oh, deixa Oh, deixa 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 Asas do amor, asas do amor Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo amor, eu estou fingindo Amar é falso amor Engole o choro embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Amar é falso amor Engole o choro amor Engole o choro embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Asas do amor Asas do amor Asas do amor Asas do amor É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Fica tranquilo, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Bata minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Embora eu chore, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Bata minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Bata minha sede de fazer amor Já chega Tô tomando raiva do amor por causa disso Reconheço que eu devia ter sido mais difícil Tô errada, mas não merecia isso Tô errada, mas não merecia isso E de hoje em diante A vida continua Não me chame de amante Sou mais mulher que a sua Passei por cima de princípios por você Eu aceitei as suas condições Com medo de perder Como é que depois dessa briga à toa Você vem jogar na minha cara e me dizer Que eu não passo da outra Que você não me ama Que eu não sou bom o bastante Que só te sinto na cama E de hoje em diante A vida continua Não me chame de amante Sou mais mulher que a sua Que eu não passo da outra Que você não me ama Que eu não sou bom o bastante Que só te sinto na cama E de hoje em diante A vida continua Não me chame de amante Sou mais mulher que a sua Vem aqui Quero te sentir algo A essa Que te aparta de mim Que me rouba do tempo Ama do corpo Vê Ridley Que venga Que tenga valor Que mostre a cara E abre de frente Se que eres teu amor A essa Que quando está contigo La vestida de princesa A essa Que nunca se pergunta Se sempre está disposta A essa Vê Dê-le-te Que venga Eu lhe dou meu lugar Que recusa tua mesa Tu lave tua roupa E todas as minhas Que venga Que se jogue por ti Quero ver se é capaz E se dê valor E me mostre a cara E fala na frente Se quer meu amor Que é essa Que quando está contigo E que se acha Uma princesa Que é essa Que não te faz pergunta E nunca te traz tristeza Será que ela te faz feliz? Mas venha Eu lhe dou meu lugar Eu arrumo tua mesa E lavo tua roupa E todas as suas misérias Que venha Pois eu falo por mim Quero ver se ela faz Todas as coisas Todas as coisas Que eu faço por ti Que venga Eu lhe dou meu lugar Que recusa tua mesa Tu lave tua roupa E tu dá tu miséria Que venga Que ser roigo é por ti Quero ver se é capaz De dar-te as coisas Que é de onde em ti Quem é essa Quem é essa Que quer tomar você de mim Quem é essa Não sei se isso é saudade sua Ou saudade do que a gente viveu Mas vai que esse flash na memória É um sinal pra ir além do que aconteceu Será que o que era pra ficar ficou E o que era pra marcar marcou Talvez de onde saiu esse apego Ter muito mais do que a gente provou Entre o certo ou errado Eu insisto, eu aposto em nós dois Vai que vira amor Vai que vira amor Entre o certo ou errado Eu insisto, eu aposto em nós dois Vai que vira amor Vai que vira amor Três, dois, um, e já virou Não sei se isso é saudade sua Ou saudade do que a gente viveu Mas vai que vira amor Mas vai que esse flash na memória É um sinal pra ir além do que aconteceu Será que o que era pra ficar ficou E o que era pra marcar matou Talvez de onde saiu esse apego Tem muito mais do que a gente provou Tem muito mais do que a gente provou Entre o certo ou errado Eu insisto, eu aposto em nós dois Vai que vir amor Vai que vir amor Entre o certo ou errado Eu insisto, eu aposto em nós dois Vai que vir amor Vai que vir amor Três, dois, um, e já virou Entre o certo ou errado Eu insisto, eu aposto em nós dois Vai que vir amor Vai que vir amor Entre o certo ou errado Eu insisto, eu aposto em nós dois Vai que vir amor Vai que vir amor Três, dois, um, e já virou Te peço que não vá embora Meu bem, já chegou a hora De abraçar seu corpo Quero sentir seus lábios E sentir o seu corpo Sarado gostoso em meus braços Quero abraçar seu corpo Quero sentir seus lábios E sentir seu perfume Vem me abraçar e me assume Só quero o teu prazer Fico tão louca Fico tão louca de amor Quando estou com você Ardem de amor meu querer Fico tão louca de amor Mas não me deixe ir Vem me dar teu calor Te peço que não vá embora Meu bem, já chegou a hora Hoje eu quero ser só tua Te amando sobre a luz da lua Te peço que não vá embora Meu bem, já chegou a hora Hoje eu quero ser só tua Te amando sobre a luz da lua Ah, como é bom ter você nos braços Te amando sobre a luz da lua Asas do amor Quero abraçar seu corpo Quero sentir seus lábios E sentir seu perfume Vem me abraçar e me assume Só quero o teu prazer Fico tão louca de amor Quando estou com você Ardem de amor meu querer Fico tão louca de amor Mas não me deixe ir Vem me dar teu calor Te peço que não vá embora Te peço que não vá embora Meu bem, já chegou a hora Hoje eu quero ser só tua Te amando sobre a luz da lua Te peço que não vá embora Meu bem, já chegou a hora Hoje eu quero ser só tua Te amando sobre a luz da lua Fico tão louca de amor Um tiro adeus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel, por que eu preciso de você Lembrar da nossa canção Lembrar da nossa canção Os nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço igual de mim Meu mel, não diga a Deus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só não vá, não saia de um Eu enlouqueço de Deus Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu mel, não diga Eu enlouqueço de Deus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só não vá, não saia de um Mas a sua esposa E fica comigo, meu mel E fica comigo, meu mel Me tiro adeus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel, por que eu preciso de você Não me entregue a solidão Meu mel, por que eu preciso de você Não me entregue a solidão Não me entregue a solidão